bruna maria a gente já chegou a gente chegou não 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 a gente chegou bruna quer ficar quieta por um segundo tá bom gente desculpa bruna já chegamos bruna já chegamos oh 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 e 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 Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t O que é isso? Me ganja anos depois. O caso é grave. Vai demorar muito tempo pra consertar. O problema está resolvido. Eu consertei o celular. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?